Vamos falar dos lançamentos da Netflix pra esse mês de novembro de 2021, que tá recheado aí de filme de Natal, né? Porque a gente tá se aproximando aí do Natal, então vai aparecer alguns filmes de Natal. Então a gente já vai comentar sobre isso, só que antes, deixa eu bater um papo aqui com vocês. Em relação a esse tipo de vídeo, que eu já gravei no canal, já deu até bastante visualização e interação também de vocês. Só que eu queria saber, vocês querem que eu grave esse vídeo no começo do mês, preparando vocês pra tudo que vai acontecer no mês? Ou vocês preferem que eu grave no final do mês, relembrando tudo que aconteceu no mês? Ou também, se vocês quiserem que eu grave dois vídeos, tipo, grava no começo do mês falando tudo que vai acontecer, e no final do mês você fala só as melhores séries ou os melhores filmes que você assistiu. Se for assim, aí eu vou continuar criando mais conteúdo desse jeito aqui, dessa forma. Esclarecido isso, aproveita que a gente tá no começo do vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação pra não perder nada. E não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo na tela, e na descrição tem todos os links. Só clicar pra ser direcionado. Lá a gente consegue conversar sobre que série a gente tá assistindo, o que que tá acontecendo no mundo das séries e filmes, entre outras coisas, beleza? Então vamos lá, vamos começar com os filmes. Vou citar aqui 15 filmes que a Netflix vai lançar nesse mês de novembro. Lembrando que já começa com um filme de Natal. No dia 1º de novembro tem um filme chamado A Família Noel, que conta a história de Julie, que não gosta das festas de finais de ano. Muita gente não gosta, né? Porque tem que reunir a família toda, só que aí o seu avô fica doente. E ele é a única opção ali pra salvar o Natal. Ele acaba descobrindo a magia do Natal, e ele é a única pessoa que vai conseguir salvar o Natal. Já no dia 3 de novembro tem um filme Vingança e Castigo. Querendo vingança, o bandido Nat Love reúne um bando para detonar o impiedoso Rufi Boki, um criminoso que acaba de sair da prisão. Já no dia 4 de novembro tem um filme chamado Amina, que é um filme do século XVI que em Azazal, atual Zaria, na Nigéria, Amina, usa sua habilidade e tática militar para defender seu reino familiar, baseado em história real. Então é um filme ali de época que vai envolver drama, realeza, parece ser bem interessante. Já no dia 5 de novembro tem um filme chamado Um Match Surpresa. Depois de encontrar um match perfeito, nesses aplicativos que você dá match nas pessoas, tipo, você é compatível, você combina com a pessoa, uma escritora, ela resolve cruzar o país e encontrar com esse match, e lá ela vai ter uma surpresa maior ainda. Não sei o que que é, é só assistir no filme que a gente vai saber. Só que nesse elenco tem um ator que ele fez muito sucesso numa série chamada Eu Nunca, que é o Darren. Eu vou deixar a foto dele aparecendo aqui, vocês talvez conheçam ele já da Netflix. No dia 5 de novembro tem um filme chamado Iara, que conta a história de uma promotora que investiga o caso de uma menina de 13 anos que desapareceu. Esse filme é baseado em fatos reais. Já no dia 7 de novembro tem outro filme de Natal que se chama A Todos Um Bom Natal. Esse filme conta a história de quatro irmãs que elas se reuniram ali no Natal e ela aprendeu uma lição muito importante sobre reunir a família, porque o pai delas, que já tem muito tempo que não aparece, resolve aparecer nesse Natal. Já no dia 10 de novembro tem um filme chamado Identidade, que na Nova York de 1920, uma mulher negra vê seu mundo virar de cabeça pra baixo depois de encontrar com uma amiga de infância que fingia ser branca. Então esse filme é um filme de questões sociais e drama. Já no dia 11 de novembro tem um filme chamado Sete Prisioneiros, que conta a história de um jovem humilde que precisa escapar da garra de um traficante que trafica pessoas. Então esse filme é um filme brasileiro de drama. Esse filme vai ser lançado no dia 12 de novembro e se chama Alerta Vermelho. Esse filme é uma aposta aí da Netflix que conta a história de um agente do FBI que persegue um ladrão de arte mais procurado do mundo. Só que aí depois desse ladrão, ele vai se juntar com esse cara pra poder capturar uma bandida muito esperta. E a aposta do Netflix é porque esse elenco aqui tá muito bom. Olha só quem vai estar no filme. A Gal Golden, que fez A Mulher Maravilha. Vai estar também o Rai Raymond, que fez o Deadpool. E também vai estar o Dwayne Johnson. Se eu falei algum nome errado, vai aparecer por aqui. Mas esse cara também fez Jumanji, fez Veloz e Furioso, entre outros filmes. E no dia 18 de novembro tem um filme chamado Amor Sem Medida, que é um filme brasileiro com pessoas que a gente já conhece, como Leandro Hasson e a Juliana Paz, que a Juliana Paz vai interpretar uma advogada e o Leandro Hasson vai interpretar um cardiologista. E a diferença deles é porque um é muito alto e o outro é muito baixo. Então o que acontece? Será que o cardiologista vai conseguir provar o tamanho do seu amor pela advogada? Então é um filme aí de comédia romântica. Ainda no dia 18 de novembro tem um filme chamado A Princesa e a Plebeia. As vilãs também amam. Para recuperar uma valiosa relíquia de Natal, mais um filme relacionado a Natal, a rainha Margaret e a princesa Stence pedem ajuda a Fiona. Só que dessa vez a sócia vem com um charmoso ex, a Tiracolo. Será que ela vai trazer um ex? Enfim, só a gente vendo o filme para entender. Já no dia 19 de novembro tem um filme chamado TikTok Boom, que é um filme de um homem que está fazendo 30 anos ali, só que ele quer deixar o seu legado. O nome dele é Jonathan Lawson e ele quer deixar o seu legado em um musical, tentando escrever o maior musical da carreira dele. Então parece ser um filme bem interessante para quem curte musical. No dia 28 de novembro tem o filme As Leis da Fronteira, que em 1978, um amor de verão leva um adolescente que sofria bullying a encontrar um novo grupo de amigos e uma nova paixão. Só que aí eu pensei assim, nossa, esse filme é tão bonitinho, né? Só que aí depois aparece ali, crimes e muito mais, em Girona, na Espanha. Então vai ser um filme de época aí, dos anos 70, que vai envolver assalto. Então o negócio que era bonitinho vai ter um pouco de ação ali também. E já estamos quase terminando a lista de filme para poder entrar na lista de série. No dia 24 de novembro tem um filme chamado Um Menino Chamado Natal. O determinado Nicolas queria encontrar o pai, mas acaba se deparando com uma terra mágica, habitada por duendes e retomará para casa com um presente incrível. E para encerrar os filmes, no dia 24 de novembro tem um filme chamado Ferida, que conta a história de uma ex-lutadora de MMA, que volta aos ringue para manter a custódia do seu filho e recuperar a sua carreira. E esse filme é estrelado e dirigido pela Halle Berry. E vamos começar as séries. A primeira série aqui da lista vai ter estreia no dia 4 de novembro, que se chama No Colo do Assassino. Então não tem nada a ver com Natal, já vai começar meio tenso aí. Acompanha o esforço de uma equipe de investigação que precisa resolver casos horripilantes de assassinato. Então é aquela série, eu acho que é uma série mais documental, entendeu? Já no dia 5 de novembro tem a série chamada The Club, que vai estrear a sua primeira temporada, que na Istambul dos anos 50, uma mulher com um passado conturbado trabalha em uma casa noturna para ajudar a filha que não conseguia criar. É uma série de laços familiares dos anos 50. Já no dia 5 de novembro tem a série chamada Narcos, edição México, terceira temporada. Então eu acho que é uma das séries, eu não sei se tem outra série que vai ter a sua segunda ou terceira temporada. Eu acho que o restante é tudo primeira temporada. Esse mês não vai ter continuação de série assim, igual a gente teve no mês de outubro, teve várias, e no mês de dezembro também vai ter muita terceira, segunda temporada aí. Mas a gente só comenta isso quando chega a dezembro, ou lá nas redes sociais, se você ainda não seguiu, aproveita para seguir também. E a gente vai comentar aqui sobre esse, que um líder do cartel disputa o poder enquanto a imprensa busca a verdade. Enfim, essa série, na verdade, eu vou contar a sinopse dela. A história acompanha o esforço dos Estados Unidos e a Colômbia para combater o término do tráfico de Pablo Escobar. Então o que acontece? Essa série já teve a sua primeira, segunda, terceira temporada. Se eu não me engano, essa série lançou em 2015. Então já é uma série antiga e vai sair. Se você gosta dessa série, vai sair a terceira temporada agora. Já no dia 5 de novembro, tem a série chamada Glória, na sua primeira temporada, que é uma série que vai envolver ali mentira, espionagem, segredos, e ainda vai ter uma pegada ali da Guerra Fria. Então vai ser uma série de época aí, que vai ter muito suspense e muito drama. Já no dia 9 de novembro, tem a série Compramos, Vendemos e Trocamos, a sua primeira temporada na Netflix. E essa série é aquela série de você compra, vende. É aquela série que a gente gosta, né? De assistir pessoas que acumulam as coisas, pessoas que acumulam a relíquia. E fica nesse processo aí de compra e vende. Já no dia 10 de novembro, tem uma série chamada A Beleza Secreta dos Animais, a sua primeira temporada. Também é aquela série tranquila que a gente adora assistir, que é de animais caçando, ou de a vida na selva. Enfim, vai ser bem legal. Eu já tô doido pra assistir essa série aqui também. E no dia 11 de novembro, tem a série Amor, na série não, reality show aí. Amor, verdade ou consequência, na sua primeira temporada. Que o que acontece? Seis casais são submetidos a um detector de mentira nesse reality show. Então, quem mentir, quem falar a verdade, vai acabar levando um prêmio pra casa. E quem mentir, vai estar eliminado. Então, o que acontece? Essa série parece ser interessante. Porque a gente já conhece, mais ou menos, tem até umas séries, alguns programas no Brasil que tem esse negócio, né? De detector de mentira. Então, vamos ver. Porque realmente a Netflix cria muito reality show disso, né? De casais, amores às cegas, casamentos, quer dizer, casamentos às cegas. Tem outras séries aí que depois eu comento com vocês. Se der pra gravar um vídeo, eu comento com vocês. Então, eu fico muito preocupado quando lanço uma série assim. Eu fico, hum, será que é bom? Será que vale a pena? Será que isso? Será que é aquilo? Só que aqui, como envolve detector de mentira, parece ser interessante. E já que a gente tá falando de mentira, tem uma outra série aqui que vai lançar no dia 15 de novembro. Que essa série é bem mais tensa. O nome da série é Mentiras. É a sua primeira temporada, que é uma professora de literatura que suspeita de uma violência pelo cirurgião. Só que ele fala que não fez nada, que não aconteceu nada. Só que, enfim, ela ainda acha que ia acontecer alguma coisa ali, alguma violência, enquanto ela tava fazendo uma cirurgia. E já no dia 17 de novembro, tem a série Arranjo de Natal, sua primeira temporada na Netflix, que é um romance ali de Natal. O que que acontece? Um rapper vai se apaixonar ali por uma jornalista. E, mesmo tendo todas as suas diferenças, eles tentam ficar juntos. Quer dizer, a gente não sabe. Aqui na sinopse, você tá dizendo, apesar das diferenças. Será que vai dar certo? Dia 19 de novembro, tem uma série de terror, que é Profecia do Inferno. Sua primeira temporada, na Netflix, quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno, após a condenação brutal. surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como o maior preceito. Então, é uma série de terror e de mistério. No dia 19 de novembro, tem a série Explicando a Mente, sua segunda temporada. Essa série tem várias na Netflix. Tem, tipo, Explicando o Sexo, Explicando o Universo, Explicando... Tem vários. Eu até tô pra assistir ela, já vai sair a segunda temporada de Explicando a Mente. Então, ela tem a premissa ali de explicar como funciona o nosso cérebro, como funciona o conhecimento, como funciona a lavagem cerebral, entre outras coisas. Então, é bem interessante essa série de explicação mesmo. Já no dia 19 de novembro, tem a série Vidrado no Natal, que tá na sua primeira temporada e é um reality show ali de pessoas que trabalham com vidros. Então, eles vão fazer enfeite de Natal e, no final, quem for o melhor, quem fizer um negócio bem interessante ali, vai ganhar um prêmio em dinheiro. No dia 24 de novembro, tem a série A Mais Pura Verdade. É uma minissérie, então só vai ter uma temporada só, que conta a história após uma noite desastrosa com o irmão, um comediante famoso vê sua vida virar de cabeça pra baixo, correndo o risco de perder tudo que conquistou. Já no dia 26 de novembro, tem a série O Desaparecimento, também é uma minissérie, então só vai ter uma temporada, O Desaparecimento de Brigitte Meyer. O caso do Desaparecimento de Brigitte Meyer, em 1989, ficou marcado pelo erro da polícia, mas o seu irmão nunca desistiu de lutar pela verdade. Já no dia 26 de novembro, tem a série A School of Chocolate, que vai estrear sua primeira temporada, que são oito profissionais que estudam chocolate ali, que vai participar de um reality show, quem vai fazer o chocolate melhor. Então, essa série, pra quem gosta de chocolate, ou gosta de fazer chocolate, vai gostar. Então, aqui foram 15 séries e 15 filmes, que eu falei pra vocês, que vai lançar nesse mês de novembro na Netflix. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, ativa o sino de notificação, mesmo que você não tenha gostado dos lançamentos de novembro, que vai ficar com a pegada mais de Natal, não vai ter nenhuma série muito grande, mais de dezembro vai ter, vai ter final de La Casa de Papel, vai ter... Enfim, mês que vem eu venho aqui e conto pra vocês tudo que vai ter de lançamento pro mês que vem. Só que aí o mês, esse mês aqui eu achei assim, que ficou um pouco fraquinho, porém vai ter muita surpresa, né? Porque eu acho que a única série que vai lançar sua terceira temporada é Narcos. Tirando ela, não vai ter nenhum outro lançamento grandioso pra esse mês. Mas deixa seu like, deixa seu comentário, porque só assim eu vou entender que vale a pena criar esse tipo de conteúdo nos próximos lançamentos, beleza? Já aproveita pra seguir lá nas redes sociais que a gente vai batendo um papo por lá e tchau, tchau!